E aí pessoal, tudo bom aí com vocês? Comigo tá maravilhoso, hein? Porreta! Pra lá de bó! Resolvi dar uma saídazinha pra esquentar minha motoca hoje, né? Dar o esquentuzinho na beija, porque tem umas duas semanas aí que eu nem funciono ela. E aí eu resolvi dar esse rolezinho, né? Hoje é feriado aqui em Aracaju, capital do Sergipe, é uma sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. É dia de São João! Ontem à noite acendi uma fumeira, torrei uma carnezinha, acer o milho. E hoje não tinha nada pra fazer, tudo fechado aqui. O tempo fresquinho, meio nublado. Aí eu vou dar esse rolezinho pra sentar minha motoca, hein? É isso aí! Vamos que vamos! Eu subo até ali o viaduto e voltar, porque... Tá chuva escrando já, viu? O tempo tava nublado, não tava ameaçando de chover não, deixa eu diminuir aqui no radar. Mas tá dando um chuviçozinho, então eu vou até ali e dali eu volto. Que bom! Acelerar de volta! É massa! Vou entrar aqui à direita, vocês só tão vendo aí o meu fundo, mas eu vou entrar aqui à direita pra fazer o retorno, viu? Vou entrar aqui devagarzinho, porque... E aqui parece que já choveu mais forte, que... Tá tudo molhado aqui. É isso aí, deixa eu passar esse carro aqui... Pra poder fazer... Na volta! Se não eu vou ofendar me molhando, eu não tô afim de me molhar hoje não, que é isso. Eu gosto de me molhar quando eu tô na estrada, viajando, a longa distância, sem pressa. Aí por mim pode cair o dia todo, não tô nem aí. Um ato mais jovem, o mais agostoso. Bom, já fiz o retorno do viaduto aqui. Eu tô retornando pra... Retornando pra casa. Um radar de quarenta quilômetros por hora aqui na frente. Vou diminuir pra passar nele aqui a menos de quarenta, pra não levar uma muda de graça. Diminuindo aqui a velocidade. Bom, aí depois do radar a gente já... Vou dar uma aceleradazinha, já passei o ônibus. Passei outro palco e menos. Passei outro palco e menos. Mais outro. É... Ah, pá. A gravidade de quarenta é bom demais. É uma delícia. Acelerar. 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 Tem mais... Trinta dias, sessenta. Acelerar. 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 Bom, já vou fazer aqui o contorno no viaduto da rodoviária nova de Aracaju, por aqui eu já volto pra casa já, já deu pra esquentar um pouquinho o motor da máquina, tava arrumando de dia aí sem funcionar ela, sem rodar, não tem nenhuma viagem pra arrumar, da próxima viagem arrumada só de hoje a 8, dia 1º de julho, de hoje a 8, hoje são 24, dia 1º é de hoje a 8, e nós iremos lá pra Ilhéus, o motor, praia lá na Bahia, 1.300 km de volta, vamos na sexta, vamos ficar lá sexta de noite, o sábado dia todo, o sábado à noite e voltar lá no domingo de manhã. . 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 pra ver se a gente bota um jogo de pastilha, de freio, ou na traseira, ou na dianteira pra dar um rolezinho aí pra ir a pastilha ir passando direito com um disco ela ir mudando a posição de freio dela com um disco aí amanhã amanhã eu vou fazer o que? vou trocar o óleo do motor e o filtro do óleo eu uso óleo semisintético pra 5 mil quilômetros uso sempre o motor 5100 15W50 tô esperando só abrir o condomínio aqui pra eu entrar pronto pronto, já entrando já no condomínio onde eu moro e minha trocagem é sempre de 5 em 5 mil quilômetros aí eu não faço nem anotação aí eu peguei essa moto aqui ela tava com 16 ou era 17 mil quilômetros tá fechando 20 aí eu vou trocar 20 depois com 25 mil, depois 30 mil, depois 35, depois 40, 45 limpo de 5 em 5 mil, fecha é a hora de trocar o óleo valeu gente foi bom compartilhar com vocês esse rolezinho pra esquentar o motor da minha moto já tô botando aqui dentro da garagem da minha casa e já tô de boa valeu aí viu ó eeuuu eeuuu eeuuu